Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A CIDADE NO BRASIL 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 RARES A CIDADE NO BRASIL Desculpa, cara. Mano, tu vê que corre. Ele vai mó de burro. Algo de gosto, hein? Mano, o sistema de câmera aqui é muito estranho. É muito ruim o negócio da câmera aqui. Oh, câmera maldita. Aí, irmão, tem uma explicação com esse teste de transporte dele? Ah, o elevador tem que pegar, né? É aí, olha aí. É aí que tá atrás, hein, os bichinhos. Ei, essa é minha jam! Você não pode cantar louco. Eu estou louco por me sentir tão estranho. É pra cantar junto? Que música que é essa? Eu estou louco por... Essa deve ser minha parada. Ah, tem que ter um caminho fora daqui. Pense, Deadpool. Pense. Pense. Olha lá, olha lá. Um botão C? Não vai lá pra baixo, não, né? Não, pula ali, ó. Passei a escalar. Tem esquemão. Olha só. Vem com a ponta. Ah, vai dar merda isso aí. Vai mesmo. Não, mano, vai! Caralho! Caralho! Olha só o bug do jogo. Não, mano. Não, mano. De novo, não. É pra ficar batendo na parede. Indo e voltando. Essas duas paredes aí, tá vendo? As verdes. O bug do jogo. Olha lá aí, ó. Olha o guarda-corpo lá. Caralho! Caralho de longe! Não! Mano! Ótimo! 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 Ótimo que eu venho parar, velho! Vai! Bota na verde lá. Aí tá caindo essa... Tá. Mano, onde é essa cama? Quebra aí, ó. Aí, ó. Elevador aí. Você é um bichão, cara! Esse cara meio viciado em Tubarão, né? Ser é? Esse prédio de Tubarão. Olha esse prédio de Tubarão! Olha esse prédio de Tubarão. Olha esse prédio de Tubarão! Olha esse prédio de Tubarão! Ele é o Lopes! Que maravilha! Uh! Um estúdio de TV! Eu sempre pensava que era um grande show de TV TV. Chance White morre nas mãos de super sexpot mercenários. Minha arma foi feita. Eu tenho que ir. Então... O que será mais difícil se eu não tiver mais força de minha vida? Eu tenho que ir. 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 Ele está ali dentro da parede. Eu estou chutando dele. Esse cara é um monte de futebol. Eu tenho que ir. Olha a assícita. Ainda bem que ele está jogando isso depois do filme. É. Vai dar um desânimo depois de assistir o filme. Que isso é isso? Capoeira. Ah, tá acabando! Não pode trocar a gente comergência. Tenho dois takers em armas de 9,99. Não, não, não. Você vai querer ter um docter, tomar um olhar. Ah, é um DVD, mano. Olha o tamanho do DVD, cara. Nenhum DVD aquilo ali. E essas bexigas? Estoura? Tira numa, tira numa, vai. Dá um... Pula, dá um... Caralho, essa bexiga. Isso aí? Rapaz, senhora. Isso, essa bexiga é blindada. Olha aqui. Sangue tem, hein? O sangue é até bonito. Bem, plantinha, tarantinha. Não, velho. O problema é que, geralmente, o jogo baseado em filme é muito ruim. Só que esse aí já é meio ruim também. Se perder o correr é tirar, mano. É. Abre a porteira aí. Não, 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 não. Não, não, não. Que legal, hein? Você acha que eu tenho medo de um mercantil? Eu trabalho em televisão. Não. É difícil, vìava a batalha. Né? Não, não é? O desenho poderia ter um pouco de energia se fossem expostos a jogar com ele. Você vai dar chance, hein? Será que eu não tenho que entrar ali, não? Cara, o que é isso aí? Olha lá, você não é essa? Essa arma aí, cara, se não me engano, tá batando a cara. Lá onde você entrou, que era do ombro que tinha muito carinho, ó. Não, mas ele não tem como comprar, tem como comprar. Tem como comprar, né? É, pelo menos não. Você vai querer tirar o cara. Eu acho que ele vai atirar. Se você apertar pra baixo, ele vai pra cima. Ele vai pra cima, cara. Dá pra travar a mineira, cara. Tira, gerar. Tira, gerar. Olha o helicóptero. Fica olhando o helicóptero aí. Aí, mano, ele não continuei das folhas ali, ó. Ninguém te vê, ó. Caramba, eles encontram os helicópteros em cima. Nossa! Morreu. Vai, vamos aproveitar aí a sua morte pra falar um boa noite para os meninos e as meninas. Hã? Termina? Ah, tá, galera. Isso aí foi mais uma parte aí. Curtam, compartilhem. Agora teve um helicóptero, ficou emocionante. Não compram esse jogo. Isso aí é de 100 depois, mas... Não compram esse jogo. Já um recado? Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. E aí